Olá, bom dia! Você sabia que aquele cuidado preventivo que a gente ficou conhecendo bem durante a pandemia, que é de lavar as mãos para evitar infecções, foi descoberto na guerra da Crimea por uma enfermeira? Você sabia também que o dia internacional de enfermeira é o dia 12 de maio? Pois é, é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem veio conversar comigo sobre tudo isso foi também uma enfermeira, claro, a minha amiga Mairlan Avelar, que está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa data. Hoje eu vou te apresentar só como enfermeira, tá? Exatamente! O que representa para você, Mairlan, ser enfermeira? Quer dizer, você tem outras atividades, você está dentro da Secretaria de Saúde como outra atividade, mas hoje eu queria falar só dessa enfermeira. Na verdade, a enfermagem para mim, ela foi uma escolha de vida, né? Ela me trouxe aí a possibilidade de cuidar de outros seres humanos, né? Cuidado com técnica, realmente com saber e realmente através da ciência, porque muito se fala sobre ser enfermeiro, né? Então, às vezes, a pessoa só rotula o enfermeiro no âmbito hospitalar, mas a gente tem enfermeiro em vários espaços e a gente realmente, como somos aí, realmente, né? Dominamos o cuidado, nós fazemos ciências através dele. Então, para mim, hoje tem um grande significado, porque é o que estrutura a minha vida como pessoa. Me dedicar ao outro, né? E realmente ver o meu trabalho sendo ali, né? Assim, trazendo um benefício, aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem, porque todas as vezes que eu me dedico ao cuidar de alguém, né? Porque eu sou intensivista, então eu nasci, a minha profissão, eu solidifiquei dentro de uma UTI. Então, é uma unidade de cuidados críticos, então é uma unidade que requer muita técnica, muita habilidade, né? E uma habilitação específica. Então, a partir daí, eu realmente, né? Me encontrei e hoje realmente consigo ser uma pessoa realizada sendo enfermeira. A gente pode dizer que enfermeiro é o primeiro contato que o paciente tem quando ele chega no hospital, né? O médico vai vir, ele vai vir depois, com aquele cuidado mais especializado, mas vamos dizer que aquele cuidado humanizado é trazido em primeiro plano pelo enfermeiro, pelo enfermeiro, pela enfermeira, quando a gente chega no hospital. Exatamente. E a partir desse primeiro contato é que a gente vai realmente coletar a história familiar, a história realmente, né? Daquela doença, atender o paciente em sua integralidade, em todos os níveis de atenção, seja na atenção primária, seja no ambulatório, seja no eixo hospitalar. Então, realmente, o enfermeiro é o primeiro contato que você tem dentro realmente desses ambientes. E por isso é de suma importância terem pessoas aí qualificadas e habilitadas para poder fazer esse trabalho. Isso é muito importante. Eu falei logo no início que a gente, esse hábito de lavar as mãos, que a gente se familiarizou, isso quase que não sai, familiarizou com ele durante a pandemia, foi inventado, quer dizer, foi descoberto a importância dele por uma enfermeira, né? Conta um pouquinho dessa história. Isso. A Florence Nath Gale, ela esteve na Guerra da Crimeia, fazendo cuidado a soldados, né? Uma enfermeira. Uma enfermeira. Isso. Fazendo cuidado a esses soldados que eram feridos realmente em batalha. E dentro daquele campo, né? Que foi realmente tendas que foram construídas para acolher todos esses soldados que eram inúmeros, ela verificou que a taxa de infecção, ela se reduzia a partir de um ambiente aonde a lavagem das mãos fosse ali pré-iconizada. Então, através, por isso que eu digo, fazemos ciência também. Então, ela tinha dados estatísticos que mostraram que a partir do momento em que se higienizavam as mãos, as infecções começaram a reduzir. E aí, a chance de sobrevida daqueles soldados, ela começou realmente a aumentar. Então, a partir daquele momento, né? A Florence, que é a nossa dama da lâmpada, ela trouxe aí realmente para esse cuidado biomédico o significado realmente do dado, da informação e da gente conseguir quantificar e mensurar aquilo que a gente faz, que é cuidado. E eu acho que a gente aprendeu isso da forma mais trágica e dramática possível. Quer dizer, a importância disso, né? Porque durante a pandemia a gente descobriu o poder de... esse ato tão básico, tão simples, de lavar as mãos. Lavar as mãos, aí inventou gel, veio tudo, mas lavar as mãos. Água e sabão resolvem muitos problemas. Isso. E nós sempre falamos, você lavar a mão com água e sabão, você nem precisa fazer o uso do álcool. O álcool, ele veio realmente, o álcool a 70 por conta do... Da praticidade, vamos dizer assim. Do coronavírus. De levar para todo lado. Como uma barreira, e caso você não tivesse água e sabão, você fazer o uso. Mas dentro desse cuidado, no abril, né? Que se passou, a gente comemorou aí o abril pela segurança do paciente. Uma das metas da segurança do paciente é a lavagem das mãos. E, assim, pasmem, a gente ainda tem dificuldade de implantar uma meta como essa dentro dos serviços. E a gente tem um eixo... Como assim? Isso. A gente tem um eixo específico, que é a CCIH, que está dentro aí das unidades que faz o controle de infecção, porque a gente trabalha para não ter infecção, né? Na mesa hospitalar ou qualquer âmbito. E a gente ainda tem uma baixa adesão. Então, a gente comemorou no dia 5 de maio, o Dia Mundial de Lavagem das Mãos. Meu Deus, eu não sabia nem que tinha um dia de lavagem das mãos. Olha a cabeça ignorante. E a gente fez realmente um movimento a nível estadual para que todas as unidades se envolvessem com iniciativas para poder sensibilizar esses profissionais a manterem aí a higienização das mãos para controlar as infecções realmente no âmbito hospitalar. Nesse caso, quando você fala em controle das infecções no ambiente hospitalar, você está falando do enfermeiro lavar as mãos. Não é o paciente, né? Porque é ele que está lidando com aquele paciente. Então, é dele que tem que partir esse cuidado? Na verdade, é da equipe multiprofissional. Todo aquele que emprega o cuidado para o paciente, ele precisa lavar as mãos. E nós fizemos uma, na época, quando eu ainda trabalhava na UTI, nós fizemos uma pesquisa onde a gente deixou uma pessoa que ela não se identificou que ela estava lá monitorando quem lavava as mãos ou não. E aí, pasmem, né? Então, a enfermagem ainda foi a categoria que mais lavou as mãos em detrimento dos outros profissionais desse ambiente, que é um ambiente fechado de UTI. E aí, nós tínhamos nessa equipe multimédicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, serviço social. E aí, a gente conseguiu realmente mensurar. Nós temos uma política dentro institucional, mas as pessoas não aderem. E aí, por isso que a gente precisa sempre trabalhar diariamente essa informação, porque é de suma importância. E o enfermeiro, ele trabalha com o quê? Com a educação continuada, educação permanente. Ele é um gestor nato, então ele gerencia os serviços. E por isso eu sempre digo, aonde tem um enfermeiro, tem um serviço sendo bem executado. Tem um anjo da guarda de um paciente, né? Normalmente, eu falo assim, como paciente, né? Você cria um laço mais de ligação, que laço já é de ligação, né? Com o enfermeiro, né? Porque o médico, ele roda tanto que você vê ele bem pouco. Mas o enfermeiro, ele tá lá sempre olhando, cuidando. Quando ele é anotencioso, então a gente já fica quase 50% curado, né? É, e isso é uma etapa muito importante no processo de cuidar. Porque realmente o médico, ele prescreve, mas aquela prescrição, quem executa, quem cuida, quem tá lá do lado, 24 horas monitorando é o enfermeiro. Então a equipe de enfermagem, ela faz aquele cuidado ali nas 24 horas. Então mesmo quando você tá dormindo, o enfermeiro tá lá te monitorando. Mesmo quando você tá com problema emocional, ele senta ali do teu lado pra ouvir. Porque muitas vezes nós somos psicólogos, porque o cuidado, ele é integral. Ele não só se faz realmente na patologia. Tem toda uma questão emocional ali envolvida. Então a gente consegue fazer esse cuidado, né? De forma macro, com eficiência e realmente com qualidade. Por isso que eu digo assim, eu me orgulho muito em ser enfermeira, em ter muitos colegas que realmente trabalham pra que a gente possa realmente dedicar e ter aí realmente as pessoas sendo bem cuidadas. Quando a gente fala de enfermagem, a gente pensa sempre numa mulher. A gente pensa na enfermeira. Ah, porque essa antes a gente só via mulheres e enfermeiras. Hoje esse, vamos dizer, o ambiente hospitalar, a enfermagem de uma forma geral, ela já comporta todas as categorias, né? Isso, homens e mulheres. Então a gente realmente tem um percentual ainda maior de mulheres. Ainda é considerada uma profissão feminina? Não, não mais. Não mais. A gente tem grandes enfermeiros aí em atuação e grandes referências realmente dentro, a nível nacional e internacional. Então a gente hoje não tem mais essa questão de gênero, né? Então o profissional, homem e mulher, ele realmente... O que interessa é que seja um bom profissional. Um bom profissional. Ok, nós vamos só fazer um intervalo aqui, nós já temos muito de conversar sobre essa profissão, mas a gente vai deixar para o segundo bloco, porque é só um minutinho e a gente volta já já, tá? Música 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 Já estamos de volta conversando aqui sobre uma profissão essencial no ambiente hospitalar, aquele que te recebe assim, na primeira hora, vamos dizer, o enfermeiro. E a importância dele, tanto dentro do processo de reabilitação, quanto dentro da convivência hospitalar. E falando nisso, a gente já falou muito dessa importância e as conquistas. Marilão, o que você diria? A gente já conquistou, pelo menos, parte do que a gente quer? É, nós temos um caminho aí, né, bem ainda, assim, grande a trilhar, mas nós temos que reconhecer que temos conquistas, sim. Nós temos conquistas em relação tanto à ampliação de acesso, porque o enfermeiro hoje, antes, ele era um enfermeiro generalista, hoje a gente tem enfermeiros que têm aí suas especialidades, né, então a gente tem, né, vários segmentos dentro da enfermagem que são aí executados, a gente ainda tem aí uma, né, uma luta pela questão de carga horária, pela questão do piso, né, que foi aprovado a nível nacional, então isso foi uma grande conquista, porque eram aí 20 anos de uma luta, onde a gente não conseguia, né, realmente ultrapassar essa barreira, mas a gente ainda tem desafios, e que desafios realmente são esses? Realmente são construir políticas que se voltem à categoria, para que ela seja realmente, né, valorizada, para que ela seja visualizada com uma grande potência que ela tem dentro, né, do serviço em saúde, da gestão em saúde, e lembrando que hoje nós temos uma grande representante, né, a nível nacional, que está à frente aí da nossa Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, né, então é uma enfermeira, que é a doutora Ethel Maciel, então... Ela é enfermeira, né? É enfermeira, então assim, pesquisadora, e que realmente mostra a capacidade técnica que o enfermeiro tem, porque nós temos enfermeiro na ciência, na pesquisa, então hoje é que nós temos grandes... Bem representadas. Muitos bem representadas, assim, foi um motivo de muita alegria e é um motivo de muito orgulho, tivemos agora uma enfermeira que realmente está compondo, né, o nosso COFEM, que é a nossa representação maior a nível federal, então é uma maranhense, né, que está ocupando o posto, que é a doutora Kelly e Nayane, então assim, nós temos várias conquistas em relação a isso, conquistas essas que precisa realmente, assim, de muita, é, muito diálogo, muita sabedoria, né. Tem uma assistência bem, por exemplo, a implantação do PIS, eu lembro, vocês fizeram uma luta bem consistente. Isso, é, a categoria foi para a rua. Foi para a rua, exatamente. Mas eu acho que esse é um processo democrático que precisa existir, eu acho que através do diálogo, né, nós conseguimos evoluir, então nós temos aí um governo que é um governo que tem que fazer escuta, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, e que apoia a categoria, eu acho que a importância vem a partir realmente disso, aonde a gente consegue ter apoio, aonde a gente consegue ter diálogo, a gente consegue ter avanços, né, e evolução, e graças a Deus a gente hoje tem uma configuração bem mais, assim, propícia realmente para que a gente possa ir para esse diálogo e para poder ter um entendimento maior em relação a esse cenário da enfermagem. Isso não significa que as lutas acabaram, né, eu imagino que vocês ainda tem muita coisa a conquistar, muitas políticas que até agora não estão sendo executadas, mas que estão sendo planejadas, eu imagino que ainda tem muita coisa pela frente, né? Temos, temos aí um caminho significativo e aí nós estamos vivendo esse momento, por isso esses espaços são importantes, né, serem ocupados por enfermeiros, né, então hoje nós temos aí uma presidente na nossa assembleia que é enfermeira, então você vê o quanto é significativo, o quanto é grandioso caminhar, então ela vem da ponta, né, uma mulher assim admirável nesse sentido, porque trabalhou a nível de município e que trouxe aí uma robustez hoje realmente para a categoria a nível estadual e nós estamos avançando, né, então eu acho que agora o caminho é esse, realmente os enfermeiros eles entenderem a capacidade que eles têm e aí eles realmente se proporem a fazer, a fazer bem feito, a fazer de forma correta e realmente aí os caminhos eles se abrem a partir disso. Quando você tem pessoas enfermeiras com essa formação dentro de lugares de representatividade, isso também traz uma representatividade maior ainda para a profissão, né? Você diz, olha, fulano é enfermeiro e ele está lá, então todos nós temos capacidade de chegar até lá, né? Não tem, ainda tem essa história, ah, eu queria ser médico, não enfermeiro? Ou o enfermeiro escolheu ser enfermeiro? Ele escolheu ser enfermeiro. Ele escolhe ser enfermeiro, né? Porque são categorias que elas não estão, não se sobrepõem. O médico não está acima do enfermeiro, ele está no mesmo nível porque eles têm realmente, é, frentes diferentes, né? O médico, ele está lá como prescritor, né? Ele faz o diagnóstico, o enfermeiro está no cuidado. Esse cuidado aí ninguém consegue realmente executar. São coisas que se completam. Exatamente. Elas se completam, elas não disputam entre si, né? Não, não tem nível hierárquico, né? Não é o médico acima do enfermeiro, nós estamos aqui em pé de igualdade e por isso eu sempre digo para todos os enfermeiros, estudem, porque através do estudo e do conhecimento é que você consegue entrar numa discussão de mesmo nível e mostrar que você tem conhecimento técnico, científico para poder executar sua profissão. Eu acho que conhecimento é tudo, né? Eu acho que em qualquer profissão você não pode simplesmente parar e dizer, ah, eu já me formei, eu já tenho mestrado, eu posso parar por aqui, não. Conhecimento é dinâmico, você precisa todos os dias, né? Muito, Helda. E eu estudo até hoje, né? Então, eu sou professora, né? E, assim, para os meus alunos em sala de aula, eu sempre digo isso, eu estou aqui abrindo um caminho. Isso. Mas vocês que vão vir depois, vocês precisam sustentar esse caminho que foi aberto. Então, estudem, capacitem-se, porque eu sempre conto a minha história de vida para eles, né? Então, eu comecei numa multinacional fritando batata. Eu sou descendente de quilombola, né? Então, eu vim ultrapassando todas as barreiras do sistema. Era uma corrida de obstáculo. Exatamente. Demonstrei que é possível. Então, eu sempre digo para eles, se vocês me dizem assim, professora, a senhora é minha referência, sempre que eu olho a senhora na televisão, eu fico, meu Deus, eu quero ser igual a ela. Eu disse assim, pois, vamos lá, vamos sentar e vamos estudar. Você pode ser até melhor do que ela. Porque eu quero formar novos enfermeiros, né? Então, assim, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Pois é, eu imagino assim, cada geração, ela abre um caminho, ela deixa até ali. A próxima geração tem o dever e a obrigação de continuar esse caminho, né? Não, a minha geração anterior, por exemplo, a Mairlanda chegou até aqui, então eu vou chegar até aqui. Não, você tem a obrigação de chegar um pouco mais à frente. Com conhecimento, você chega mais à frente. Consegue. E é possível. Eu sempre demonstro isso, tanto a nível familiar, para as minhas filhas, porque realmente a gente precisa se propor a fazer diferente. E é aquilo que eu me dedico hoje na minha vida, né? Muitas vezes eu abdico muito da família para poder dedicar a minha vida profissional, porque o que eu faço eu tenho que fazer bem feito, né? Então, assim, eu me cobro muito em relação a isso, porque aquilo que eu quero entregar é o melhor possível. Porque eu tenho um entendimento que tem 7 milhões de pessoas que estão dependendo ali, realmente, de um olhar, né? De uma intervenção. Então, é um estado todo. E aí, eu sempre digo, eu pensava muito a nível de hospital. Era uma UTI 12 leitos. E aí, essa proporção, ela foi crescendo. Quando eu me vi, aí eu disse assim, agora são 7 milhões de pessoas. Então, a responsabilidade é maior. Então, você tem que ter realmente um conhecimento, uma dedicação, para que você possa fazer seu trabalho bem feito e você consiga aí ocupar o seu espaço, né? No mercado de trabalho. Com certeza você já conseguiu ocupar esse espaço. Mas quando você se vê nesse lugar de representatividade, representatividade, você sabe também o peso da responsabilidade que tem ser exemplo, né? Eu sei. E por isso que realmente, assim, eu trabalho dentro desse conceito de você precisa fazer aquilo não só do discurso, mas da prática. Porque muita gente vê muitas falas, mas na hora da execução, a execução é diferente. Mas eu, graças a Deus, eu sempre falo que por onde eu passei, né? A saudade ficou. Então, o trabalho deve ter sido... Foi desfeito, né? Perfeito. Isso é bom. E aí, eu fico muito feliz quando eu vejo alunos que passaram por mim, que hoje estão ocupando, né? Ou um lugar dentro de uma unidade hospitalar, um cargo de gestão. Porque, na verdade, a nossa formação aqui, a gente dá para formar novos líderes, porque não somos eternos, né? Então, eu realmente acho que o conhecimento, ele precisa ser compartilhado nesse sentido. E eu, graças a Deus, eu me encontrei. Porque eu sempre tive duas certezas na vida, Helga. Uma que eu seria intensivista e a outra que eu seria educadora. É mesmo? Mas você tinha que escolher duas coisas tão complicadas assim. Tanto que eu fui primeiro para assistência e aí eu dizia, eu tenho que aprender para ensinar. É verdade. E aí, quando eu disse assim, agora eu estou pronta, aí eu fui. Então, só uma última pergunta que eu acho que eu nem precisava perguntar, mas eu vou perguntar. Você se sente realizada, então, nessa profissão? Extremamente realizada, extremamente feliz. E sempre que... Eu costumo dizer que a gente, quando olha para o estado do Maranhão, né? E vai para outro estado, você acha que você está aquém do sul-sudeste. E o Maranhão hoje, ele é referência. Então, quando eu saio do meu estado e vou representar o meu estado, né? Seja em uma Câmara Técnica, né? A nível de Conais, seja em São Paulo, em um hospital de excelência, o Maranhão é exemplo. Ele é exemplo porque ele tem pessoas comprometidas frente à gestão daquilo que fazem. Então, eu estou extremamente realizada por comemorar duplamente esse ano, né? Dia das Mães e o Dia do Enfermeiro. Você combinou, né? Dia das Mães, que foi ontem, e o Dia do Enfermeiro, que foi ontem. Então, você comemorou duplamente. Duplamente. E hoje está mais feliz aí, né? Então, quando crescer, você quer ser enfermeira de novo, né? Novamente. Olha, Marilá, vai lá. Conversar com você é sempre um prazer. Seja falando de cuidados na Secretaria de Saúde, seja falando de educação, ou seja falando também como enfermeira. Muito obrigada por compartilhar todas essas experiências com a gente. Eu que agradeço. E deixo um recado aí para quem estiver nos assistindo, que dentro do seu processo de escolha, seja enfermagem ou qualquer profissão, dedique-se. Dedique-se porque quando você semeia coisas boas, você colhe coisas boas, né? E seja referência naquilo que você faz. Tudo que você fizer, faça bem feito. Muito bem feito. Tá bom. Muito obrigada por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje. Parabéns pela profissão. Parabéns também pelo nosso dia que foi ontem. Então, parabéns duplamente para você, Marilá. Obrigada, obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima. Tchau.